Fala galera, beleza? Meu nome é Diego Morini, preparador físico da Seleção Brasileira de Taekwondo e eu estou aqui hoje para divulgar o meu novo programa chamado Dicas de Preparação Física. Esse programa ele vai ao ar toda terça e sexta ao meio de meio no meu Instagram pessoal arroba Diego, underline solto, underline Morini e no meu canal do YouTube Brasil Lutas. Então se você não segue, já começa a seguir agora e o objetivo desse programa vai ser trazer dicas a partir da minha experiência prática e da minha experiência acadêmica e que podem servir diretamente para você aplicar no seu treino e melhorar a sua performance. Então se você ainda não me conhece, sou preparador físico da Seleção Brasileira de Taekwondo, eu sou bacharel em Educação Física pela USP, pela Universidade de São Paulo, com intercâmbio na Universidade do Porto, em Portugal. Fiz especialização pelo Comitê Olímpico Brasileiro, através da Academia Brasileira de Treinadores. Também tenho especialização pelo Comitê Olímpico Internacional, em um curso feito lá nos Estados Unidos. Minha experiência prática, trabalhei no Esporte Clube Pinheiros durante quatro anos como preparador físico. Desde 2017, eu sou preparador físico da equipe de Taekwondo do NAR, do Núcleo de Alto Rendimento. E desde 2018, eu sou preparador físico da Seleção Brasileira de Taekwondo. Então minha ideia é juntar tanto a minha bagagem teórica quanto a minha bagagem prática, com dicas práticas rápidas e aplicadas para você. Alguns dias vão ser exercícios, dicas de exercícios mesmo, que você pode pegar ou aprender alguns detalhes para corrigir a sua técnica. E outros dias vão ser conceitos mais teóricos, mas que podem fazer você repensar um pouco a sua sistemática de treino. Então, se você ainda não me segue, comece a seguir agora. Agora, se você conhece alguém que você acha que vai gostar desse tipo de vídeo, vai aproveitar esse tipo de conteúdo, já manda para o seu amigo. E vamos se ver toda terça e sexta. Abraço e até mais!